A Alta Corte de Botsuana descriminalizou nesta terça-feira a homossexualidade. Relações entre pessoas do mesmo sexo eram explicitamente proibidas no Código Penal do país desde 1965. O juiz Michael Elburu declarou que é hora de deixar de lado decisões de outras eras e ordenou que sejam feitas emendas às leis. O magistrado disse também que a legislação oprimia uma minoria da população e que não há nada razoável na discriminação. Uma agência da ONU comemorou a decisão e disse que a mudança vai ajudar na luta contra a AIDS. De acordo com dados da organização, 22,8% das pessoas entre 15 e 49 anos vivem com o vírus em Botsuana. 28 dos 49 países da África subsaariana têm leis que penalizam a homossexualidade.